Uma família que viajava sentido a cidade de Manhuaçu em um carro teve o veículo atingido em cheio por outro desgovernado. Foi no quilômetro 9 da BR-262. Três pessoas morreram na colisão que foi flagrada por uma câmera que monitora uma lavoura de café às margens da rodovia. As imagens são impressionantes. Pelas imagens da câmera de segurança, o registro da movimentação de caminhões, o que parecia tranquilo, de repente, uma das pistas foi paralisada. Desgovernado, o carro que veio no sentido contrário da via invadiu a mão de direção e bateu, destruindo a frente do carro prata. A Polícia Rodoviária Federal bloqueou uma das pistas para o trabalho do Corpo de Bombeiros. As condições do Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, nós constatamos um veículo encontrava-se pendurado no barranco, com risco até mesmo de descer esse barranco, e outro veículo encontrava-se lateralizado no meio da pista. Nós constatamos no local, na primeira avaliação, que seriam seis vítimas, sendo três vítimas em cada veículo. Uma idosa morreu na hora. Odete de Souza Sanji, de 80 anos, era natural de Urupi, no Espírito Santo. O ocupante do banco de trás foi socorrido com ferimentos graves e o motorista estava do lado de fora, com suspeita de fraturas nos braços e perna. No veículo Corolla também nós tínhamos três vítimas. Dessas vítimas, uma era o condutor desse veículo, que já encontrava-se fora do veículo, com algumas escoriações, com suspeita de fraturas, consciente, porém bem confuso. Essa vítima também foi conduzida por uma unidade do SAMU até o hospital. Também nesse veículo encontravam-se duas vítimas presas às ferragens. Uma delas, infelizmente, já encontrava-se em óbito, uma senhora de 80 anos, e uma segunda senhora foi retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros e foi conduzida a unidades de emergência aqui do HCL por uma unidade do SAMU. No veículo Prata, duas pessoas viajavam no banco da frente. Elas ficaram presas às ferragens e foram socorridas em estado gravíssimo ao Hospital Cesar Leite, em Manhuaçu, com suspeita de politraumatismo. A caminho do hospital foram realizadas manobras de reanimação nas duas vítimas que não resistiram e morreram, antes mesmo de dar entrada no bloco cirúrgico com um quadro de parada cardiorrespiratória. No banco de trás, viajava uma criança e, segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi resgatada por pessoas que pararam para ajudar e socorrer as vítimas. Uma equipe do SAMU levou essa criança para o Hospital Cesar Leite. E essa criança foi socorrida pela unidade de suporte avançado. Segundo as informações que temos, essa criança não tem risco de morte, enquanto é consciente e já estabilizada no interior do Hospital Cesar Leite. Obrigado. 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 Obrigado.